Vamos lá, capítulo 2, o finalzinho do capítulo 1, eu fiquei meio intrigado que eu não consegui falar tudo o que eu queria no final do capítulo 1. São várias cidades e várias situações, mas na realidade essa é uma prosa, ele faz, ele é inteligente esse Miquéias, Deus usou, usou essa inteligência dele que ele mesmo tinha dado para ele, para fazer essas comparações aqui com o julgamento de Judá, de Jerusalém, de Judá, que faz essas comparações, os nomes das cidades com aquilo que ele está dizendo, fala do pó, a casa do pó, a extração, vocês vão sair e assim por diante, não vou voltar aqui porque é bem interessante, dá uma lidinha aqui e tente ver essas comparações. Vamos lá, agora os motivos para o julgamento, qual o tema geral? O julgamento divino. O julgamento está vindo, então o juiz aparece, agora ele fala contra as nações, Israel, Norte, Judá, Sul, e agora ele vai dar os motivos, os motivos são aqueles que a gente já viu, aqueles que estão acompanhando a gente já há bastante tempo, já perceberam esses motivos aqui para o julgamento. um dos motivos, eu elenquei aqui pelo menos dois motivos, a cobiça, aqui a gente vê dos versos 1 ao 5, e depois contra os falsos profetas, dois motivos, os falsos profetas, esse seria o motivo, e a cobiça. Então, preste atenção em uma coisa aqui, é lógico, tem outros temas, a Bíblia tem outros temas, tem outras coisas que a gente tem que ficar esperto, mas a cobiça é uma coisa mencionada várias vezes aqui, e ela está sempre atrelada ao motivo pelo qual Judá, não, o Israel nem se fala então, mas Judá, que tinha o templo, que tinha essa linhagem de Davi, não é? Os profetas estavam ali, os profetas estavam também no norte, isso aí Deus nunca deixou nenhum desses dois reinos sem um profeta para falar, às vezes vários, por exemplo, no tempo de Miqués, ele tinha um companheiro, Isaías, e faziam coisas diferentes, mas tinham o mesmo objetivo, chamar a atenção do povo, do povo de Deus, mas vejam aqui um interessante, a cobiça, ela sempre está aí, qual foi o pecado de Satanás? Foi a cobiça, ele quis ser igual a Deus, isso é um pecado gravíssimo, é você ser, querer ser aquilo que você não é, ou ter aquilo que você não tem, e a pessoa que tem não vai ter mais, cobiça, cobiça deixa as pessoas infelizes, cobiçar, por isso que está entre os dez mandamentos, e como a gente não pode anular os dez mandamentos, é bíblico, está aí a palavra de Deus, então a cobiça, não vai cobiçar o que os outros têm, nem quem os outros são, veja quem você é, aquilo que Deus lhe deu, o equipamento que Deus lhe deu, para que você possa ser um servo, uma serva dele, da melhor qualidade, e você pode fazer isso, através do Espírito Santo, os dons que você recebeu, então, não cobiça e nada, e a cobiça aqui era terrível, Israel vivia um tempo bom aqui, vivia um tempo bom, também, e mais ainda, Judá, porque o objetivo aqui é Judá, na realidade o objetivo é Judá, Judá vivia um tempo bom, com Jotão, excelente, e também vivia um tempo bom com Acás, o tempo financeiramente, claro, eu li um comentário aqui, para preparar esse tema para você, que o povo de Judá estava se tornando mais urbano, estava deixando de ser rural, não estou dizendo todo o povo, mas uma grande quantidade estava vindo para as cidades, interessante, e por causa disso, as pessoas começaram a comprar áreas, comprar áreas, e aqui vai falar algumas coisas sobre isso, compravam áreas, e o que Deus falou sobre a terra, a terra era o seguinte, essa terra é sua, você vai plantar, mas não vai colher tudo, vai deixar um pouco para os pobres, eles vão passar e vão pegar, você tem que sempre deixar um pouco, não leva tudo, não seja guloso, gulosa, deixa um pouco, deixa um pouco para os pobres, essa era a ideia, e é uma ideia que a gente tem que carregar também aqui, não pegue tudo para si, deixa para as pessoas, algumas pessoas não têm condições de incapacidade, sei lá, estão enfermas, não sei, então deixa para elas, uma pessoa depois de 50 anos, poderia reaver suas terras, porque as terras eram de quem? De Deus, Deus chegou lá e disse, vamos dividir essas terras, você fica ali, você fica aqui, a terra é minha, eu tirei os inimigos daí de Canaã, para vocês ocuparem, então aqui nada mais justo, ele dizer assim, olha, tudo é meu, tudo é meu, então, devolvam, e esse problema sério, olha só, eu vou ler aqui os versos, ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade, e maquinam o mal, a luz da alva o praticam, fazem o mal, um dia claro, porque o poder está nas suas mãos, eles se acham, estão vindo agora, sei lá, da vida rural, estão comprando propriedades, estão fazendo escravos, estão tirando os direitos da viúva, estão tirando os direitos dos filhos das viúvas, dos pobres, dos menos favorecidos pela sociedade, não por Deus, então, vocês estão fazendo um desserviço, nós somos um povo, e nós temos que nos ajudar uns aos outros, a cobiça elimina essa ideia do todo, do conjunto, você entende isso? Elimina essa ideia, há políticos extraordinários, mas há políticos que são corruptos, como em todo lugar, engenheiros, pastores, médicos, há pessoas em todos os lugares, que não cumprem, mas você imagina, eu estava lendo, já falei acho que aqui, incrível, uma cidade pequena, de uns 10 mil habitantes, pessoas do poder público, eleitos pelo povo, conseguiam roubar a merenda, o dinheiro da merenda, e dar uma merenda de qualidade inferiorzíssima, é um superlativo que eu usei, não sei se tem também, mas é de ficar indignado, conseguiram desviar um milhão, e vários receberam um pouquinho, e as criancinhas, que maldade, que maldade, que maldade, é como vimos aí, algumas imagens, já acabou, tomara Deus, você vai tomar a vacina, e a pessoa só põe e tira, não dá vacina, isso é uma maldade, muito grande, coração do homem, a cobiça, não, na minha família tem gente, que eu quero dar para esses meus filhos, então não vou dar para esse idoso aqui, não, vou fingir que estou andando, doeu, tchau, um abraço, cobiça, coisa feia, cobiçar, e aqueles, ai, daqueles ficam maquinando, como é que eu vou fazer para ganhar mais, como é que eu vou fazer para tirar dos outros, e vou fazer a luz do dia, parece bem, algumas coisas que acontecem em nosso país, vou fazer bem a luz do dia, porque, a Bíblia diz, eles acham que tem poder, e se acham, nós temos poder, nós podemos fazer tudo, nós temos imunidade, você gosta de imunidade, é sério, para que o indivíduo tem que ter imunidade, para não ser perseguido, está bom, mas se ele faz uma coisa horrenda, tem imunidade, faz a luz do dia, terrível, se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência, a um homem e a sua casa, e a uma pessoa, e a sua herança, lembram-se de Acabe, que queria comprar lá, acho que era Nabote, acho que era Nabote, não sei, é Nabote, notei aqui, e foi lá, e Nabote falou, não, isso aqui é terra da minha família, não posso vender para você, rei, mesmo que você seja, não, mas você é meu vizinho, você me dá essa terra, escolhe aí qualquer, Deus me deu essa terra, Deus me deu essa terra para os meus, a terra tinha muito sentido para eles, para nós não, mas para eles tinha muito sentido, essa terra que Deus nos deu, deu para a minha família, eu não posso vender para você, aí fala para a Jezabel, fica triste, Jezabel, você está triste, por quê? Quem está triste? Tipo um garoto manhoso, ele não quis vender a terra para mim, ela foi lá, acabou com o cara, matou o camarada, isso agora pode, a terra é sua, olha lá, pega a tua terra, era isso que eles faziam, isso aconteceu no Reino do Norte, mas é isso que eles faziam, tanto no Norte como no Sul, eles tinham essa questão contra o pobre, olha aqui, portanto assim diz o Senhor, verso 3, eu estou no verso 3, está quase acabando o programa, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis ativamente, porque o tempo será mal, você quer tirar as coisas dos outros, você quer acabar com todo mundo, mas vocês vão para o exílio, vocês não vão tirar nada lá, que digito, vocês não vão tirar nada lá, e aqui tem um sarcasmo, até o povo vai mudar um pouco, os provérbios sobre vocês, porque, os pobres é que diziam, estamos inteiramente desolados, por quê? Porque os ricos tinham tirado, os homens maus tinham tirado as suas propriedades, a porção do meu povo, Deus a troca, vai haver uma troca, olha aqui, confusão, agora os ricos vão dizer isso, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes, como o Senhor faz isso, nós estamos desterrados, virou, o provérbio virou, não é mais o pobre que dizia isso, era o rico, porque o rico estava lá no cativeiro, tinha perdido tudo, portanto, não terás na congregação do Senhor, quem pela sorte, lançando o cordel, meça as possessões, vocês não vão mais comprar terra nenhuma, não vão ficar medindo terra, e tal, etc, isso não vai mais acontecer, porque vocês vão para o cativeiro, os motivos aqui, são vários, aí, agora a segunda parte, que ele fala aqui, os falsos profetas, e diz assim, não babugeis, tem que ver com baba, ficar babando nos outros, ficar enganando os outros, corrompendo os outros, não babugeis tais coisas, não fique falando coisas horríveis, por quê? Os falsos profetas, eles diziam assim, não, não vai ter desgraça nenhuma, vamos ter um período de paz, nós vamos vencer, mentira, eles diziam que o povo queria ouvir, então, quando eles falavam, desta forma, mentiam para o povo, diziam assim, não, nós temos que ter profetas, que falem a verdade, aí, então, o povo continuava, se corrompendo, além de roubar a roupa, roubava a capa, das viúvas, pegavam seus filhos, e os vendiam como escravos, tiravam tudo, isso é horrível, vocês vão para o cativeiro, esse verso, que eu não queria deixar de falar, verso 10, levantai-vos, e ide-vos embora, porque não é o lugar, aqui de descanso, a gente usa para assim, olha, o nosso mundo não é esse, tal, a gente tem uma terra melhor preparada, ok, mas não é, esse aqui é o contrário, aqui está dizendo assim, vocês estão bem tranquilos aqui, né, estão bem tranquilos, Jerusalém, estão tranquilos aí, também lá no norte, estão tranquilos, mas aqui não é o seu lugar de descanso não, sabe onde vocês vão descansar? Lá no cativeiro, vocês vão para lá, é isso que quer dizer esse verso aqui, né, e aí, fala um pouquinho sobre os profetas verdadeiros e os falsos, e termina, vamos lá para o final, 12 e 13, é a esperança do remanescente, para o remanescente, vai ter remanescente, então o juiz vem, as nações são julgadas, aqui os motivos do julgamento, e termina, esse bloco do 1 ou 2, esperança para o remanescente, então certamente te ajuntarei todo, ó Jacob, certamente congregarei com o restante de Israel, polusei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do pasto, subirá diante deles, o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta, sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, assim, o Senhor à sua frente, fala aqui um pouquinho então do Messias, do remanescente, quer dizer, nem tudo é isso que está acontecendo agora, isso é bem pouquinho, um dia para Deus é como mil anos, mil anos, não importa o tempo aqui, vocês vão receber, não o castigo, as consequências dos erros, mas vamos ter um remanescente que vai voltar, sabe, esse remanescente vai voltar para cá, então Deus, através do profeta, fala, vem o juízo, vocês nações estão fazendo isso, esse é o motivo da destruição, mas vai ficar um remanescente, sempre uma mensagem positiva, e eu gosto de me quietos por causa disso, é uma mensagem positiva, que eu ia orar com você, Deus tem sempre uma mensagem positiva para você, Pai amado, nós te agradecemos, porque vem a repreensão, mas também vem o conforto, vem a esperança, o Senhor nos diz que podemos sair dessa situação que estamos vivendo hoje, assim como o povo de Israel, o povo de Judá especificamente, foi para o cativeiro, mas voltaria, um grupo voltaria, os remanescentes, a semente, e nós Senhor, gostaríamos de ter essa sensação, esse senso, de que temos um Pai que nos ama, e que acima de qualquer coisa, há uma esperança para toda a situação, perdemos aqui, mas no teu reino não perderemos, a história da última lágrima, está para acontecer em breve, e nós estamos esperando que ela aconteça, em nome de Jesus, abençoa-nos, amém.